Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basilio, agradeço muito a vossa presença aqui mais uma vez no meu vídeo Hoje trago-vos um tópico que sinceramente eu acho interessante Porque não sei quanto a vocês mas eu sou um fã de tag team wrestling e tag teams em geral E não sei se vocês já repararam mas mais específico agora que eu estou a falar Na WWE tem havido cada vez mais um maior interesse da parte da gerência Da companhia, dos bookers, da equipa criativa De dar mais destaque à divisão de tag team e a colocar talentos da divisão As equipas cada vez a terem um pouco mais de destaque dentro do programa A tornarem-se mais, como é que eu ia dizer A dar-lhes um pouco mais de, hum, estes gajos afinal valem alguma coisa E a não descredibilizar tanto o facto de serem uma equipa Porque são dois gajos que têm de estar juntos para serem alguma coisa de jeito São, cada vez mais estão a mostrar estas equipas como sendo bons lutadores Que trabalham ainda melhor em equipa E assim, muitos já se especulavam desde o ano passado Que apareciam nos search sheets que 2014 ia ser um ano muito bom Para tag teams na WWE E, após um mês, devo dizer que sim A divisão de tag teams está a andar muito bem Temos uns campeões agora retornados quase do passado Oh meu Deus, foram desenterrar fósseis Não, mas os New Age Outlaws a serem campeões de tag team Há quem discorde, há quem concorde Eu sinceramente não tenho problema nenhum com isso Este seja um reinado bastante curto É assim, a divisão está a andar bem Mas como fãs de wrestling, a gente não se deve contentar com bem Nós queremos muito bem Por isso, eu tenho aqui 5 pequenas Como é que eu ia dizer Alterações ou Toques Que eu daria à divisão de tag team Para destacá-los um pouco mais Para lhes dar um bocadinho mais de destaque Ao mesmo tempo aumentando a qualidade do programa E da divisão em si Começamos com as storylines Que é uma parte bastante importante na programação de hoje Porque afinal de contas é wrestling Mas mais que tudo, hoje em dia é entretenimento Por isso, storylines são muito importantes Eu acho que mais do que nunca Temos de começar a criar storylines entre equipas Temos de criar rivalidades entre equipas E eu não estou a falar de situações tipo Os real Americans e os matadores Só porque os matadores não são americanos Storylines mesmo construídas De maneira a haver rivalidades Realmente rivalidades Não é coisa de ocasião Ah, a gente hoje não gosta destes porque isto E amanhã não gostamos deles por aquilo Tipo, rivalidades dentro da divisão Também dentro da situação das storylines Vamos dar mais poder aos campeões Vamos fazer com que ele Tudo bem O campeão mundial de WWE Randy Orton O gajo Tudo o que lhe aparece à frente O homem manda naquilo Ele acha que manda naquilo E é o campeão de topo da empresa Como tal Os campeões da divisão de tag team São basicamente quem manda Em termos de equipas Por isso Em termos de storylines Ele tem de ser mais Tem de ter mais poder Ou seja Tem de ser aquele tipo Aquele género de De equipa Que vai chegar ao pé do general manager Nós somos campeões de tag team Caso seja o Heels E nós queremos Que tu nos dejas este combate Ou que tu nos dejas a noite Para a gente descansar E queremos isto E queremos demandar E mais interação De modo a que eles digam Nós somos campeões E nós representamos aqui alguma coisa E somos importantes Porque são importantes Porque ao contrário De uma divisão de singles Dizem que a tag team Só tem um único título Já nem há dois Só há um único título Como tal Eles têm de destacar ainda mais Eles são os únicos Campeões de tag team Em toda a empresa Claro Deixando de lado A NXT Como tal Dar mais destaque Aos campeões E isto aqui é uma coisa Pessoalmente Que eu faria Mais combates Number one contendership É preciso apurar Number one contenders É sempre preciso apurar Number one contenders É sempre preciso haver alguém Na caça Daquele título E aproveitando isto O segundo ponto Que eu tenho aqui Trazer de volta Grandes combates À divisão de tag team Tag team turmoil Um combate Que eu simplesmente Gosto E que dá a oportunidade A bastantes equipas De brilharem Em uma só noite Claro Que aquilo deve ser Engraçado De bucar Uma equipa Atrás da outra Atrás da outra Atrás da outra Mas se for bem feito E não seja uma coisa assim Muito rápida Por exemplo Uma turmoil De oito equipas Dura À vontade Uma boa meia hora Quarenta minutos Se for bem bocada Trazer de volta Estes combates Que o público Acha diferente Porque também Tipo Tudo bem Tag teams São dois contra dois Mas às vezes é preciso Variar um pouco A situação das regras É que é assim Eu não vou esperar Da WWE Que eles metam ali Um combate De Regras mexicanas Que não é preciso Fazer tags Quando um sai do ring O outro pode entrar Não estou a esperar disso Mas trazer de volta Conceitos De combates Que são bastante santos Por exemplo Um Four Corners Match Colocar na divisão TEC Team O TLC Match Que afinal de contas De onde veio Que combates épicos Que aconteceram Entre os Jardis Agent Christian Dudley TLC Match Que Tudo bem Guardamos isso Para o TLC Pay Per View Não tem de ser O combate Main Event Não tem de ser Obrigatoriamente O TLC Match Pode muito bem ser Este combate Dedicado para as tag teams Deixar as tag teams Fazer este tipo De combate Ladder Match Puro e simples Vamos dar um pouco disso A divisão de tag team Também merecem destacar-se Com combates especiais Como tal Agora disse Ladder Match Isto traz-me ao meu terceiro ponto Mais que um Ladder Match E neste momento O Ladder Match Mais importante Na WWE Atualmente É o Money in the Bank Claro E é assim Agora só temos Um título mundial Da WWE Como tal A lógica é Só há Uma Money in the Bank Briefcase No entanto Por que não Criar Uma Money in the Bank Para os títulos Tag Team Podíamos manter O formato Do Money in the Bank Em que temos Dois combates E seria um combate Bastante caótico Diga-se passagem Porque isto não iam ser Duas tag teams Isto iam ser pelo menos Umas quatro ou cinco Tudo a molho no ring Ia ser Ia ser Caótico Para dizer no mínimo Mas Eu acho que era Era algo que trazia Um pouco de De pimenta Apimentar um pouco A situação Da divisão Tal como isso faz Para o título Principal da empresa Vamos destacar A divisão Tag Team A dizer Epá Os títulos Tag Team Valem tanto Que merecem Ter Uma mala De Money in the Bank Claro Quer dizer Não sei se valeria A pena Colocar duas Malinhas mais pequeninas No Money in the Bank Ou só ter uma E quem pega É aquela equipa E não podem Andar a trocar De parceiros Mas Eu acho que Uma mala De Money in the Bank Para os títulos Tag Team Na minha opinião Faz bastante sentido Agora Claro As equipas Que temos neste momento Na WWE Podem não ser Suficientes Para uma Divisão Tag Team Muito Muito ativa Que é Esta divisão Tag Team Tem de estar Em constante Movimento E como tal É preciso Subir Tag Team Aqui Destaco Os Ascension Na NXT No entanto Dentro deste quarto ponto Que eu tenho aqui Não é só subir É preciso também Criar E isto aqui Já é mais Direcionado para a NXT É preciso criar Lá equipas Tal como estamos A criar Os John Cena E os Randy Orton Do futuro Também temos lá Criar Os Os Legion of Doom Os Hardy Os Agent Christians Do futuro Também tem de ser cá criados Como tal Destaco os Ascension lá Porque são os campeões Tag Team Da NXT E a única Tag Team Que eu não tenho Aqui a se lembrar Que esteja Lá realmente No ativo Se quiserem contar O Unico E o Kamacho Lá Pelos vícios Eles andam lá Em feud Mas A única Grande Tag Team Da NXT Neste momento É os Ascension E quando eles subirem Aquele lugar Vai ficar vago Por isso Começar a criar Tag Teams Na NXT Para depois um dia Eles poderem subir E continuarem O momentum A situação De constante mudança E o que é que vai acontecer A seguir A expectativa Criar expectativa Para a divisão De Tag Team E finalmente Para mim sinceramente Um conceito Que se não vai a ser Aplicado Para a divisão De singles Apliquem a uma divisão De Tag Team Um torneio anual Espécie de King of the Ring Possivelmente Não Da mesma maneira Que o King of the Ring Em que era um Pay per view Dedicado Ao torneio Mas Um torneio Normal Em que Começa Até pode usar O Smackdown Mais para isto Os 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 combates Que culminam Numa final Num pay per view Para não ter de ser Um pay per view Dedicado A uma divisão De Tag Team O que Sejamos honestos Na WWE É muito Improvável Que aconteça Mas Acho Bastante Possível É porque Sinceramente Uma divisão Tag Team Torneios Fazem bastante sentido Fazem bastante sentido E Este torneio Que cruaria Não sei Não ia dizer Kings of the Ring Mas Cruaria A Equipa do ano Uma situação assim E daria Uma number one Contendership Ou Caso eles não Foram Se eles fossem Os campeões Pronto Já eram os campeões Já somos os maiores Se não fossem os campeões Daria uma number one Contendership A aquela equipa E Seria uma maneira De dizer Epá Divisão de Tag Team É importante Estão aqui Estão a fazer o que sabem Fazer melhor E assim Pouco a pouco Este tipo de coisas Que eu tive aqui a dizer Tem de ser aplicado Muito levemente Se uma coisa aqui Uma coisa ali Não pode ser tudo Ao mesmo tempo Porque senão O efeito É minimizado Ser uma coisa de cada vez E ao longo do tempo Por isso Eu digo até que Um torneio anual Só começaria a ser feito Para o próximo ano Pouco a pouco A divisão de Tag Team Iria ganhar Mais destaque E mais mérito E afinal de contas O que a gente queria Com isto É que a divisão de Tag Team Se tornasse Uma divisão À parte Dos singles E que fosse Uma divisão Que fizesse parte Do show Um pouco Como uma Ex-Division Na TNA A divisão de Tag Team Tornasse-ia O seu lugar Próprio Dentro da programação Da WWE Não impediria Claro que Ainda houvesse Aqueles main events De 6-man tag E de equipas Tipo Randy Orton E um heel qualquer Contra um number one Contender E outro face Esse time de combate Poderia acontecer À vontade Mas as equipas Teriam a sua Divisão ali Definida E com destaque Na programação Da WWE Para os fãs Da divisão de Tag Team Acho que isso seria Ótimo Mas O que é que vocês acham São fãs De Tag Teams Do wrestling Que é feito Pelas Tag Teams Gostam destas Destes pequenos pontos E toques Que eu daria Aqui à divisão De Tag Team Quais seriam os vossos Toques Que vocês dariam Para melhorar A divisão de Tag Team Na WWE em especifico Ou no wrestling em geral Caso houvesse coisas Que vocês quisessem melhorar Deixem as vossas opiniões Como sempre Nos comentários E vamos passar já Para o nosso finisher De destaque De hoje Que eu tinha de ir buscar Um grande finisher De uma das maiores Equipas Tag Team De sempre Legion of Doom O Doomsday Device É um finisher Tão bom É simples E parece tão devastador Electric chair Close line do canto Pumba É simplicidade E pura destruição E assenta tão bem Aos Legion of Doom E já tem havido Equipas Nos tempos de agora A irem lá Copiar Ou pedir emprestado Este movimento Tudo bem Mas aquele move O Doomsday Device É de Legion of Doom E ninguém lhes tira isso Muito obrigado Pela vossa presença Minha gente Já chegamos ao fim do episódio E foi tão rápido Não foi? Como sempre Não deixem de passar Pela página oficial Do Smartdown Facebook.com Barra Smartdown Oficial Deixem lá Comentários Se tiverem Algumas perguntas A mim Que me queiram fazer Façam à vontade Se quiserem Colocar anúncios Aqui dentro do programa Estejam à vontade Mandem mensagem por lá E a gente pode discutir preços Nada muito exorbitante Que eu também não sou um gajo Forreta Passem também Claro Pelo meu canal Do Wrestling Transito 776151 Ainda agora há pouco tempo Por causa desta situação Do CM Punk E da saída dele Da WWE Eu fiz um Hangout Em que dou a minha opinião Sincera Sobre tudo o que tem acontecido E é uma coisa Que vocês deviam ver Por isso Passem pelo Facebook Do Wrestling Transito Facebook.com Barra Wrestling Transito E claro Pelo Mel 776151 E a gente É tudo por hoje Muito obrigado Pela vossa presença E até à próxima Fiquem bem So sorry The piranhas Are staring you cold The piranhas Are out of control Oh, oh, oh We will We will E a out of control All right We will We will Do